Música Diante da dor, a maioria das pessoas tem a tendência de se rebelarem contra Deus. Reclamam muito, gastam tempo que é emprestado por Deus para nossa evolução em queixas sistemáticas e entram num círculo vicioso de reclamação, de se culparem, de se condenarem e não aprenderem nada com isso. A dor, na verdade, é um convite para o aprendizado. Ela vem nos mostrar que algo está por ser resolvido. Ou não foi trabalhado adequadamente, ou está por ser trabalhado futuramente. Diante de situações desagradáveis pelas quais todos nós, seres humanos, passamos e que são necessárias para a nossa evolução. Nós temos opções e diante da lei de liberdade, que é uma das leis divinas, podemos escolher refletir sobre essa dor e aprender com ela ou nos rebelarmos contra Deus. Quantas vezes nós escutamos a pessoa dizer assim, olha, nem me conte que isso está acontecendo, eu não quero nem ouvir. Neste momento a pessoa está programando a sua frustração e a sua infelicidade, porque diante de situações desagradáveis é mais importante para nós, é ideal para nós que nós realmente buscamos conhecer o que é que essa dor quer me dizer, o que eu posso aprender com essa situação. Diante de uma situação dolorosa, desagradável, nós podemos e devemos, por um dever consciencial, acolher este momento, esta dor, refletindo com ela, procurando aprender com ela e retornarmos ao caminho do amor, porque o amor educa, o amor acolhe, o amor nos ajuda a continuarmos evoluindo. Porque diante das dores, quando nós resolvemos fugir daquele momento, fingir que isto não está acontecendo na minha vida, neste momento nós estamos exatamente fazendo o contrário do que Deus quer para nós. Deus quer que nós nos aproximemos dele, pelo conhecimento da verdade, exercitando as leis divinas que estão nas nossas consciências. E a partir desse exercício das leis divinas, desenvolvendo virtudes, transmutando maus hábitos em hábitos saudáveis. E neste momento de dor, é exatamente o momento ideal para fazer isso, porque a dor nos motiva a fazer melhor do que nós mesmos já fizemos. ou aquilo que nós não fizemos adequadamente. É necessário fazer o bem para nós, e naturalmente para quem conviva conosco, o bem no limite das nossas forças. Nós temos direito de sermos felizes. Nós temos o dever, pelo conhecimento das leis divinas, de buscarmos a felicidade. E a dor é o convite para tanto, que possamos aproveitar destes momentos desagradáveis, para, em reflexões profundas, conversando com nossa consciência, buscarmos aprender com essa dor. E, exercitando o amor, escolhemos o caminho da paz e da harmonia. E, exercitando o amor, escolhemos 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 o amor.